Olá, YouTube! Mais um react especial aqui, dessa vez um K-pop, um grupo que debutou no mês de novembro muito recentemente e que pelos comentários e pelas sugestões que eu recebi, se trata de um grupo bastante experimental que provavelmente está bebendo da fonte do Aespa ou que tem alguma relação com essa pegada mais experimental que a SM já propõe desde os primórdios da história da humanidade. Não importando qual que é o motivo disso existir, isso existe, a gente está aqui disposto a escutar e a aproveitar a música. Vamos ver o que tem de experimental aqui, eu vou tentar explicar para vocês algumas coisas. Primeira vez que eu vou ouvir, vocês vão ver minhas reações ao vivo. Billy com três L's. Ring, X-Ring ou Ring-Ring? Não sei exatamente. Play. Essa progressão é bonitinha, pô. Ué, tá certo. Temos algo cinematográfico aqui, hein? Sons da natureza, pássaros cantando, som de sino da igreja, atmosférico, um olhar de curiosidade por parte das atrizes, barra, provavelmente, vocalistas aí também. Um cenário bastante interessante. Livros velhos. O que é isso? É isso aí. Tá certo? A gente teve uma espécie de refrão Uma parte mais importante que ocorreu agora E oito acordes Duas progressões diferentes Nessa espécie de refrão que ocorreu agora E escolhas que fogem Do campo harmônico Cara, que composição maravilhosa Até o momento é maravilhosa É impecável Esse estacato Esse som Que pega a essência daquele som De sino Que a gente tava ouvindo no começo Mas com um intervalo super dissonante E depois umas melodias mais doces Que vocês podem imaginar Feitas também com instrumentação Mais delicada E com a voz A voz também acompanha esse movimento Porque essa é a base da música Eu já falei em mil vídeos Talvez vocês estejam cansados de ouvir Mas música, tensão e resolução E criação de surpresa Cria-se uma expectativa E aí você tem a opção Quebra-se a expectativa Ou cumpre-se a expectativa Nos dois cenários A gente tem músicas Que podem funcionar muito bem A depender do que você quer Do público que você quer atingir E a depender também Do quanto que você quer Que a música dure Estatisticamente falando Músicas que sempre cumprem A expectativa Ou seja, que seguem A gravidade bonitinha da música Movimentos de Movimentos simples Musicais, né 2, 5, 1 Essas músicas tendem Se for só isso Ou movimentos mais bonitinhos Tipo 4º, 6º, 5º e 1º Que é a progressão mais bonitinha Que tem, que mais se repete Na música popular 4, 6, 5, 1 Essas progressões Elas costumam ter Uma data de validade Já apontada A partir do momento Da sua concepção E aqui elas brincam justamente Com o não uso Dessas progressões Na verdade aqui a gente tem Acordes completamente não funcionais Uma progressão A gente tem uma progressão Harmônica De base Mas existem alguns empréstimos Existem alguns intervalos Diferentes E só por isso A música já tá Excepcionale Excepcionale Eu sou obrigado A puxar aqui Um italiano fajuto Pra poder Dar a intensidade necessária Porque o italiano Ele fala mais alto Ele fala com uma intensidade maior Com uma coisa Que combina mais Com esse universo Que a gente tá vendo Multicolorido Cheio de formas geométricas Vamos continuar a música Eu pausei Porque imaginei Que essa parte principal Ela acabou Com as duas progressões Vou voltar um pouquinho E aí a gente tem de novo A volta pra parte 1 Vamos ver se tem alguma Introdução de elemento Novo Com relação à melodia Provavelmente vai ter E com relação à tecnologia De sintetizadores Que sempre tá colocando Uma coisinha diferente Pra preencher o espaço Vamos ver Agora dois Agora dois O que é isso? 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 se repete o padrão duas vezes, você já tem um tempo hábil pra se adaptar a essa subida. Realmente, esse efeito de escada aqui a gente pode até ver no plano de fundo aqui. Os cubos meio que estão dispostos como se elas estivessem subindo pra algum lugar, sabe? Estão indo pra algum lugar. Efeito Starway to Heaven aqui. Cara! Cara, quanta simbologia, quanta qualidade aqui. É até difícil. Quatro minutos de música. É um clipe muito bem feito. Eu fico embasbacado porque eu não consigo explicar tudo o que você sente com palavras, racionalmente, apenas vendo uma vez, cara. Esse negócio de... Eu achava que eu teria muita facilidade. Porque eu já analiso, por exemplo, Dream Theater, metal progressivo, com certa facilidade, né? Porque eu ouço muito os caras. Mas eu vejo um clipe desse, eu tenho dificuldade pra falar. porque existe muita coisa aqui, muito efeito sonoro, muita coisa que engrandece tanto a música. E são detalhes que nem sempre dá pra comentar porque não chamam tanta atenção quanto a estrutura principal da música, mas que são tão importantes quanto as notas escolhidas, entende? A questão das texturas, a questão das cores. Veja só como a mudança de cor, a mudança de ambiente faz toda a diferença no movimento da música. Então eu fico até... Não sei, eu gostaria de poder explicar melhor o que essa música transmite pra mim. Mas se você ouvir várias e várias vezes, eu garanto, você ouça várias e várias vezes. Dê chance à música. Não julgue a música pela primeira vez que você ouve. Escute mais, entenda o refrão, entenda a relação entre as partes. E essa melodia, essas melodias que são criadas, cara, isso me lembra muito trilha sonora de filme e de jogo. Principalmente a escolha dos instrumentos de bell, né? Instrumentos de sino. E as notas escolhidas, notas lindas, cara. A relação melódica muito bonita. São motivos melódicos que elas poderão repetir em todas as músicas da carreira delas. São motivos melódicos que você já começa... Por exemplo, pensem que isso aqui é um debut, é um primeiro trabalho. Daqui 10 anos, se fizerem um novo trabalho e repetirem essa melodia, sabe o efeito que isso vai ter pra você? É absurdo, cara. Bandas que possuem motivos melódicos claros e continuam repetindo esses motivos durante a carreira são as que, pra mim, mais funcionam. Assim como trilhas sonoras de filme. Por exemplo, o Harry Potter, que tem motivos melódicos muito claros lá. O motivo melódico da Edvish. O motivo melódico dos elementos ali. Quando aparece alguma coisa no cenário, toca aquela melodia que você conhece lá, que foi composta lá pelo... Rapaz, eu esqueci o nome. William, eu esqueci o nome do compositor, que é o maior compositor de trilhas sonoras do mundo. Eu esqueci o nome do cara. Mas o cara que compôs a trilha sonora do Harry Potter e de outros filmes, também, Jurassic Park, etc. Ele é muito bom nessa questão de construir um motivo melódico que te prende. Você ouve a nota, você sabe o que está acontecendo ali. E esses motivos que estão aqui estão nesse patamar. Nesse patamar. Patamar de trilha sonora de filme que podem ser usados em futuro. Podem ser usados em futuros trabalhos. E quando forem usados, por mais que você não tenha gostado tanto dessa música a princípio, quando você ouvir de novo em outro contexto essa mesma melodia, vai te dar um efeito de nostalgia, uma sensação de... Vai dar calafrio. Eu fiquei arrepiado da música inteira, porque pra mim esses motivos melódicos já são universais por si só. Sabe quando você ouve uma música e acha que você já ouviu ela antes ou que parte da melodia dela já faz parte do universo de melodias possíveis? Ou porque são muito óbvias ou porque de fato dialogam com coisas da infância, dialogam com coisas que são naturais pra gente. Do universo. Eu sinto isso. Eu já senti isso na primeira vez que eu ouvi, cara. Eu estou absolutamente hypado pra qualquer coisa que essas garotas venham a fazer. É maravilhoso, cara. Isso aqui é maravilhoso, cara. Eu me sinto feliz por fazer parte do mundo em que música popular está nesse nível, cara. Sinceramente. Sinceramente. Que bom que eu coloquei o preconceito de lado e comecei a escutar essas coisas porque quanto mais eu ouço, mais feliz eu fico com o resultado, com o avanço da música. Existe um avanço. Existe um avanço e isso me deixa muito feliz. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo, ok? Valeu!